Foto na delegacia e na capa da veja Pensamentos negativos não vão me abalar Nós nem precisamos de muito pra ficar tenso Não deixa de viver por causa da vida Protegido contra as forças da maldade Tem a senha da noite dessa cidade Mais uma empina a bunda e acende o rastro Muito tempo nessa porra isso não é fase Abençoado e evoluído Elas me dão sem eu ter pedido Alemão não vai passar batidor Disposição mesmo depois de rigor A onda da sentada dela me alivia Os fracos não tem vez, segura a emoção Que a mente cria, a fé realiza Que Deus abençoe os que tão no plantão Foto na delegacia e na capa da veja Pensamentos negativos não vão me abalar Nós nem precisamos de muito pra ficar tenso Não deixa de viver por causa da vida Sobre minha vida eu tenho um livro pra vocês falar Tô tipo catra, filha e grana tem onde é matão Os meus amigos são os mesmos, nunca vão mudar Sou referência na favela, só preste atenção Saiu na foto com os criaté em engajamento O trono do menino rei nem sempre foi a seio Nós vem do trono de tijolo, areia e cimento A coroa veio da lama e nós jogou Romeu Com as peças de clipe, invejoso ou atento O peito da modelo V já vale um ronda feito Que neném, mas se eu manda ou ela já tira preto Minha face gera lucro alto, os imagina os clipe Foi fé e Deus Foi foto na delegacia e na capa da veja O que eu posso fazer se eu sou popular A vida é uma sorte, isso tenho certeza Se eu não tiver aqui de quem vocês vão falar Mente criminosa, coração bandido, sou fruto de guerras e rebeliões E criado desse jeito a trilha sonora do gueto era um tiro de acatrovão Na madrugada quando o couro come, onde o filho chora mas não vê Só eu e Deus sabe o que eu passei E hoje em dia a gente tá podendo dizer Bala nesse escuzão e pau na surfistinha Enquanto ela me chupa eu bolo um nascer Abençoado desde sempre com a visão de crise Mas nunca deixou de viver por causa da mídia Porque a liberdade é a roncaria E roncaria de verdade é bebê e a famílha Sempre mantendo a vibe lá em cima Com o grife pra minha filha Eu sou grande frente, eu sou abençoado Com pouco nós já fica tega Já tem muito Ela quer me lamber na lambo violeta Tua saca cantando maior e maraísa Os falsos não aguentam a minha vida não Vou dinheiro subir pra minha cabeça só se eu fizer uma pilha Então bebê não grita que cê tá com o tubarão Foto na delegacia e na capa da veja Pensamentos negativos não vão me abalar Nós nem precisa de muito pra ficar tega Não deixar de viver por causa da mídia Acapulada Tua 73 0 E 0 0 0 0 0 e